e nesse vídeo eu trago uma poderosa oração a São Cosme e São Damião que pode ser ouvida a qualquer hora do dia ou da noite inclusive durante o sono essa oração é recomendada para aqueles que estão passando por momentos difíceis ou enfrentando dificuldades e desejam ter seus pedidos atendidos com urgência eu espero que essa oração possa trazer alívio e conforto fortalecendo a sua fé e devoção em São Cosme e Damião olá eu sou André Proença se você gostar não esqueça de deixar o seu like de se inscrever no canal se você for novo por aqui e de deixar o seu depoimento e o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários tá bom então agora eu peço que você simplesmente relaxe deixe de lado todas as distrações feche seus olhos e abra o seu coração para receber as bênçãos divinas meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que é preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável são Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças são Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade são Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade são Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal são Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade são Cosme e Damião são Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior são Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões são Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas são Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente são Cosme e São Damião são Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento são Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro são Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso, peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor, atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas e aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor, atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e Damião São Cosme e Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso, peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor, atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação à minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso, peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor, atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso, peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor, atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor, atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso, peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor, atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso, peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor, atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação à minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso, peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor, atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso, peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor, atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso, peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor, atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação à minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me ajudem a ter mais gratidão e me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e Damião São Cosme e Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão 10 segundos Meus queridos São Cosme e Damião Eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão Por isso, peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil Por favor, atendam ao meu pedido urgente Intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema Ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade Me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada Coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam Para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião Me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação à minha vida pessoal e profissional Me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los Iluminem o meu caminho Me guiem para as melhores escolhas Eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião Estejam sempre ao meu lado Me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida Eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião Intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião Protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião Me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião Me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião Me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião São Cosme e Damião Me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião Me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião Me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e Damião Me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião Me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião Me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião Me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão Meus queridos São Cosme e Damião Eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão Por isso, peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil Por favor, atendam ao meu pedido urgente Intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema Ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade Me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada Coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam Para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião Me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação à minha vida pessoal e profissional Me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los Iluminem o meu caminho Me guiem para as melhores escolhas Eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião Estejam sempre ao meu lado Me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida Eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé, esperança e alegria Amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão 10 segundos meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês tem o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los e me ajudem iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês tem o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos são Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los milagros iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei eu sei que vocês tem o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças são Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade são Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade são Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal são Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade são Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior são Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões são Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas são Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente são Cosme e São Damião me ajudem a transformar a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento são Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los e me ajudem iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês tem o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças são Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade são Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade são Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal são Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade são Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior são Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões são Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas são Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente são Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês têm o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei eu sei que vocês tem o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação à minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas minhas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão 10 segundos meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês tem o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei que vocês tem o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças são Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade são Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade são Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal são Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade são Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior são Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões são Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas são Cosme e são Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente são Cosme e são Damião me ajudem a transformar a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento são Cosme e são Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e são Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos são Cosme e Damião eu sei que vocês tem o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento São Cosme e São Damião me concedam a tranquilidade necessária para lidar com os desafios do presente e a confiança necessária para enfrentar o futuro São Cosme e São Damião me ajudem a manter a fé e a esperança no meu coração mesmo nos momentos mais difíceis e me concedam a clareza de que dias melhores virão meus queridos São Cosme e Damião eu sei eu sei que vocês tem o poder de curar e proteger todos os que buscam a sua intercessão por isso peço que coloquem suas mãos sobre mim e me concedam a força e a coragem que preciso para enfrentar esse momento difícil por favor atendam ao meu pedido urgente intercedam por mim junto a Deus e me ajudem a encontrar uma solução para esse problema ouçam a minha oração e me ajudem nessa hora de necessidade me ajudem a encontrar o caminho certo e a superar os obstáculos que surgem na minha jornada coloquem as suas mãos curadoras sobre mim para que eu possa ser curado das doenças físicas e mentais que me atormentam para que eu possa recuperar a minha energia e o meu vigor e para que eu possa voltar a ser uma pessoa forte e saudável São Cosme e Damião me ajudem a superar os problemas que tenho enfrentado em relação a minha vida pessoal e profissional me ajudem a encontrar soluções para os desafios que tenho pela frente e me concedam a sabedoria e a inteligência necessárias para superá-los iluminem o meu caminho me guiem para as melhores escolhas eu sei que vocês são os santos mais milagrosos e protetores e por isso confio em sua ajuda poderosa para superar essa dificuldade São Cosme e São Damião estejam sempre ao meu lado me protegendo e me guiando em todos os momentos da minha vida eu confio em sua intercessão e em sua bondade para me ajudar a superar essa dificuldade que estou enfrentando e a seguir em frente com fé esperança e alegria amém São Cosme e Damião intercedam pela minha saúde e me curem de todas as minhas doenças São Cosme e Damião protejam a minha família trazendo saúde e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minhas dificuldades financeiras e me concedam prosperidade São Cosme e Damião me ajudem a superar um momento difícil em minha vida pessoal São Cosme e Damião me ajudem a ter força e coragem para enfrentar os desafios da vida e me concedam paz e felicidade São Cosme e Damião me ajudem a superar minha ansiedade e me concedam paz interior São Cosme e Damião me ajudem a fortalecer minha fé e me concedam discernimento para tomar as melhores decisões São Cosme e Damião me ajudem a ter mais gratidão em minha vida e me concedam a capacidade de valorizar as pequenas coisas São Cosme e São Damião me ajudem a encontrar a luz no fim do túnel e me concedam a esperança necessária para seguir em frente São Cosme e São Damião me ajudem a transformar essa dificuldade em uma oportunidade de aprendizado e crescimento do túnel Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto